As minhas memórias do 25 de Abril prendem-se com uma questão muito engraçada. O meu pai foi colega de liceu do Zeca Afonso, teve que lhe emprestar a gravata para o Zeca fazer o seu exame de sétimo ano. E o 25 de Abril significou para mim poder ouvir as músicas do Zeca sem medo de sermos mandados parar pela polícia, gostarmos de ouvir músicas que eram proibidas. O meu pai tinha as cassetes guardadas por baixo do banco do carro.